Esses CPs gigantes querem nos atacar E precisamos construir uma base segura E acabar com eles antes que o pior aconteça Olha se o Sofio de a gente veio aqui fazer uma base segura Contra esses CPs do Roblox Ó, fofinho, vamos entrar aqui dentro então Quero que você é? Aqui, ó, nessa sala Entra rápido, você tem 4 segundos Ó, fofura, a gente vai ter que ser rápido Porque esse CP dá muito medo Olha só pra ele aí É, Rafinha, a gente vai ter que se proteger Contra esse monstro aí É, eu recomendo você escolher uma base bem boa O mais rápido possível Porque ele já tá chegando, Rafa Eu escolhi uma boa aqui Eu também escolhi uma que parece ser bem boa Eu peguei uma em formato de T É a base do Jovem Titãs Ah, não Por que eu escolhi uma base do lado da SCP? Só agora que eu fui perceber isso Fupinho, toma cuidado Falta 10 segundos pra ele aparecer Ó, vamos... Rafa, começa aumentando o nível da sua porta E o nível da energia que você recebe Porque assim a gente consegue ganhar mais dinheiro Conforme o tempo passa Ah, ele já sai Ele já tá solto, Rafinha Olha ele aqui Ele tá vindo atacar Não, não Se ele for atacar minha base Bicho chato, velho Ele já começou tentando atacar minha base Eu vou ter que usar o poder do alho Assim ele vai sair da minha base Eu já tô conseguindo ganhar bastante energia Boa E como que tá aí, fofinho? Eu também Ah, não Se ele vier na minha base de novo Eu vou ficar muito triste Ele tá avançando na minha base Mais uma vez Ele não avançou na minha base até agora Caraca, ele te ama, hein, Rafa? Não é possível Tá, mas pelo menos a minha porta tem bastante vida E ele só tá no nível 2 ainda Tá, ele tá na minha base Ah, foi você com o cartilha ali, Rafa? Boa Você tá tirando o dano dele Aê Foi embora Ó, a vida dele tá ali do lado, fofinho A gente precisa tirar toda a vida dele E derrotar ele Tá, vai demorar Ah, não Ele tá indo na minha Ah, fofinho Toma cuidado Eu já coloquei duas factories na minha base Vou colocar mais uma pra ficar com três Agora tá ganhando três por segundo Fofinho Nós já perdemos três aliados Nossa, olha quanta artilharia tem na base desse cara Ele tá tirando muito dano desse CP Isso é ótimo O meu também consegue atirar dele Nossa, ele usou o grito dele Ah, ele recuperou a vida Não, não, não A minha base não A minha base não Ah, não, fofinho também não, cara Ah, não Boa sorte aí, Rafa Eu vou colocar uma factory Ainda bem que ele saiu Ele parou de te atacar? Aham Ah, não Mas aí ele parou de te atacar E foi pra mim Foi me atacar Ah, não Não tá indo pra minha não, né Ó, agora eu deixei uma torreta Na upgrade Que a outra já tava Falta só uma torreta aqui Tá, no upgrade dos outros Olha, ele tá vindo pra minha Só que não foi uma boa escolha É Oh Ah, tá Ele gritou e ele desativou todas as suas torretas Rafinha, usa a sua habilidade na engrenagem ali do lado Você vai conseguir recuperar a sua vida Ah, recuperei Boa, Rafa Gigi Ele tá com pouca vida Boa Nossa, ele tá perdendo muita vida Realmente Rafa, moça Esse cara tá com o level de porta dele bem alto Ele tem bastante vida Eita Nossa, ele tá dando muito dano Tá dando certo, hein, Rafa Colocar essas artilharias Tava funcionando demais Esse negócio aí que você colocou E esse reator, Rafa O que ele faz? Ele dá oito de negócio Muito rápido Eu acho que essa tua base aí É privilegiada, Rafa Como assim, privilegiada? Ela é mais forte Ah Sai da minha base, bicho feio Eu não tenho nenhuma arma pra te derrotar ainda Eu vou ter que usar o meu alho Toma esse cheiro Toma esse boco de leão Por que o bicho quer ir na minha base agora? É, vai pra base do Rafinha Que o Rafinha dá um jeito Ahm... Tenho certeza, Dudu Ah, ele tá recuperando a vida muito rápido Rafinha, você precisa urgente aumentar o nível da tua porta Senão você vai morrer Mas eu tô tentando Só que eu tô pra abridinho Ó, agora eu tô conseguindo muito dinheiro Por causa do reator Caraca, reator? Caraca Rafa, você tá muito avançado É, respeita Eu tô conseguindo bastante cubinho Pra eu conseguir mais um reator É, você ainda tem muito espaço na tua base Eu recomendo você colocar mais reatores, Rafa Reatores? Não Você tem que colocar o outro Sai da minha base Isso, vai pra base dele Tá, até aqui dá pra colocar artilharia Agora eu vou dar upgrade em todas as minhas armas Eu vou deixá-las super fortes Você vai tomar muito dano, bicho Mas esse bicho nunca morre É, Rafa Ele fica recuperando a vida o tempo inteiro Por isso que ele é forte Ó, Rafa Agora eu ardei minha base Ele vai tirar muita vida do boss Porque eu coloquei artilharias muito fortes Boa Ah, não Ah, ele estudou minhas tropas Dudu Agora que eu vi Só tem... Só nós dois Ah, não O outro menino também foi derrotado Sim, ele foi Isso é um problemão Um problemão? Isso é super problema Nossa, Rafa A gente tá tirando muito dano Será que a gente vai conseguir derrotar ele agora? Ah, ele usou o grito Não Esse grito dele é muito chato Mas, Rafa Olha a vida dele A gente vai conseguir Vai, vai, Rafinha Boa A gente vai perder uma vida bem na hora Boa, GG Matamos Caraca, que top, Rafa Boa A nossa base escura deu super certo Ô, Rafa Agora vem aqui nesse ovinho Vamos usar um dos nossos pontos Para desbloquear algum item novo Na verdade, eu queria um pet Para falar a verdade Só que é 5% de chance Da gente conseguir um pet Ah, eu consegui um alho É sério isso, jogo? Rafinha, agora a gente vai ter que derrotar Um novo monstro Escolhe um dos lugares Para a gente ir agora Fofinho Você tem certeza Que você quer escolher esse nível? Ah, sim Meu pai amado Tá bom Então, vamos lá Entra aqui, Rafa Dentro dessa abóbora A gente vai numa casa assombrada Oh É uma super abóbora do mal Eu vou escolher essa base aqui Tomara que ela seja boa Eu vou escolher aquela É muito boa Essa daqui Cara, por que o nosso fazedor de dinheiro agora é um sofá? Não sei Vamos ver qual base que ele vai atacar agora Ele tá vindo na minha primeiro Caraca, que vai chato Ele escolheu logo o fofinho Rafa, e se a gente derrotar ele logo no começo? O que acontece? Por que? Ele tá com bem pouquinha vida, olha só Verdade, né? Espera, se a gente consegue derrotar ele no comecinho da partida? Bicho chato Sai Tá, agora ele tá vindo na minha Bom, essa menina vai conseguir derrotar ele, eu acho, Rafa Olha só a vida dele Tá diminuindo muito rápido Sim Isso é ótimo Eu vou colocar uma artilharia aqui E eu vou deixá-la bem alto, leve Pra tentar derrotar ele Eu coloquei ela em um lugar Em que quando o boss for curar a vida Ele também Ele vai continuar tomando dano Pra minha torreta Boa Rafa, eu acho que a gente vai conseguir derrotar ele Logo no começo da partida Se a gente conseguir, vai ser bom Vai ser muito engraçado Eita, o bicho tá na minha base Rafa, ele tá tomando muito dano É, o bicho nunca vai indo na tua base Confirmado Ele tá com medo Ai não, minha base tá quase perdendo toda a vida Tá, um page level Essa foi por pouco Oi bichinho Você quer ir pra minha base visitar ela? Dudu, ele foi pra minha Olha a vida dele Olha a vida dele descendo Tá, eu preciso dar por grande na minha base Que ela tá tomando muito dano Tá, Dudu, eu fui de F Não fui Ele chegou na minha base Dei um tapa e fugiu Tá, você foi muito certudo agora Não, Rafa, eu fui level Ou usa a engrenagem Ah Quanto de 20 O que ficou? 20 Não acredito Dudu, eu tenho que dar por grande nessa base agora O cara tá muito difícil essa partida aqui, fofinho Esse dia que a abóbora é muito forte Olha a velocidade que ele tá morrendo Ele tá morrendo muito rápido Mas a gente também tá É, isso eu concordo Tá, bicho, você não vai sair da minha base não? Bicho, sai Ah, morri Ah, não, sério? Sim Não acredito, Rafa Não, Rafa, ele tá tentando destruir a base Não Deixe em paz, cara, por favor Obrigado Ele ouviu Tá, mas você sabe que ele vai só te focar Por quê? Só tem eu? Sim Como assim só tem eu vivo? E olha a vida dele Tá, vou ter que encher de artilha ali É como eu posso ver Vamos colocar tudo no máximo de nível que eu conseguir Tomara que dê certo Dudu, você esqueceu de dar por grande na porta E olha a vida da porta Tá, calma, Rafa, vai dar certo Confia em mim Eu vou conseguir derrotar ele Por a gente Toma isso, boss Tá, ele tá sendo combado agora Eu vou usar meu poder da engrenagem Pra poder ficar recuperando a vida Vai, vai Boa, tá, ele tá perdendo muita vida Boa, tá dando certo O problema é que ele tá Ele é muito runner Ele fica correndo quando ele fica com pouca vida Cara, eu usei o alho Só que ele é inútil aqui Ué, pera Ele foi útil Vai, derrota ele agora Derrota Vai, vai E você também tá com pouca Dá upgrade na sua porta Tô tentando, Rafa Dê upgrade Eu vou tentar fazer ele se afastar Tá, se ele não morreu agora Se ele não morrer agora, Rafa Eu não sei com o que eu vou derrotar ele Porque agora tá tudo level muito alto E boa Boa Vamos, GG Eu e meu irmão Descobrimos vários jogos legais de SCPs E o nosso objetivo é encontrar o maior número possível de SCPs Sejam eles bonzinhos ou aqueles malvados que vão atacar a gente E o nosso primeiro jogo é procurar o máximo de SCPs possíveis Rafa, aqui tem uma máscara Mas eu acho que a gente já tinha encontrado ele antes Esse SCP aqui Que não pode olhar pra cara dele A gente também encontrou ele A gente tem que procurar por novo Se você encontrar um monstro novo Você me avisa, beleza? Eu não lembro de ter ele Ah, mas a gente já foi sim, Rafa Eu lembro A gente foi novo Será? Tá, vamos entrar pra ver É, a gente já foi aqui numa fábrica gigante Em que quase nunca acaba Ele tá logo atrás de você, Rafa Vamos dar o fora desse lugar o mais rápido possível Mata ele Não Rafa, por que você não passa por aqui da porta? Você não fechou na minha cabeça Vem, Rafa, rápido Boa, eu derrotei ele Bora Melhor fugir daqui Aê, boa Cada vez que você tem que fechar a porta na tua cara Duas vezes, tá? Pera, o que é isso aqui, Rafa? É um livro Ah, e ele é seguro Então tá tudo bem Muito aborrecido Tá dizendo que esse livro é muito chato E, pera Eu quero dormir? Como que esse livro era seguro? Ele derrotou eu e o Rafa, meu Como? Tá Você pegou essa tua super Essa tua super minigun Que eu também quero Ah, tá, encontrei Bora Isso aqui, ó É, Rafa, eu nunca tinha encontrado ele antes Eu acho que esse daí a gente já viu também, Rafa Tá, já vimos sim É, a gente já viu com certeza Melhor a gente sair de lá logo Tá, Rafa O que que tem aqui dentro, será? Que? Eita É uma porta com laser Rafa, desliga isso Não Desliguei É, não deu muito certo pra mim, Rafa Eu acho que você nem percebeu isso, né? Mano, que... Que fofinho é isso aqui Não é nada Deixa eu ver Vamos ver o que tem aí dentro Deve ser nada Deve ser uma prata Deve mesmo, Rafa Bora Qualquer coisa a gente mete bala de minigun na cara dele Nossa, pra que você pôde segurança pra... Que não é atrasaleta A gente vai ver um bichinho seguro, parece Oh Tá, esse daqui é bem fofo Eu acho que a gente já tinha encontrado ele antes Nunca vi Vamos ter ele de amiguinho? Vamos, boa Tá, ele é nosso pet agora Vamos É... É melhor voltar, né, Rafa? Esse daqui não é legal Pera, o que que é esse agora? Quadro de pintar? Rafa, eu vou pintar algum... Tá, eu acho que eu não quero ir Rafa, eu encostei no quadro Não vê o que que tem naquele quadro, Rafa O que que tem? Rafa, não veja Eu vou ver Não, 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 não veja Não é pra ver Ó, se você ver, vai dar muito ruim pra você É a única coisa que eu falo Pera, Rafa, o que que tem pra cá, será? Vamos ver aqui primeiro Parece ser muito... Para criaturas muito perigosas, esse lugar O que que tem aqui, será? Não, fecha, Rafa Gente, o que que é isso? Entra aí É uma sala de monstros SCP Eu vou me sentar aqui Pra poder ficar... Pra poder ficar aqui É, parece que ela não é perigosa no geral, Rafa Tá tudo bem Mas por que que isso tudo de segurança Pra uma sala de estar? Isso foi estranho Vamos ver o que tem nas outras salas Rafa, aqui parece ter um monstro muito assustador Que bicho foi esse? É um escorpião Tá, se eu fosse você Eu não entrava lá dentro Não, pera, ele não dá muito dano Tá tudo bem É, Rafa, é melhor a gente deixar ele em paz, fofinho Vamos lá fora, boa Ui, essa foi por pouco Tá, o que que é isso? Um túnel E aqui parece ter mais monstros assustadores Vamos nesse bicho aqui Volta Tô brincando, Rafa Vamos ver o que que tem aqui dentro Cara, esse bicho aqui é muito perigoso Rafa, ele tá correndo atrás da gente Corre Ele é imortal, fofinho Ele é? Nossa, esse monstro é muito perigoso Sai, o que que tem pra cá, Rafa? Aqui é um elevador E aí, o que que tem? Oh, armas douradas Que legal Oh, agora sim, né, Rafa? E pra cá, o que que tem? Não é nada, eu sou um elevador Que bicho é esse? É SCP-15 Quem é você? Ele parece conseguir conversar com a gente Só que não dá pra entender muito bem o que que ele fala O Rafa disse que tem um SCP Que ele não viu ainda, né, Rafa? É E ele tá pertinho aqui em cima É esse daqui, ó Pera, o que que é isso? Meu amigo Esse é o Ubupe, Rafa Olha só pra isso Que isso? Eu não sei, Rafa Provavelmente... Ah, ele toca assim Corre Nossa, olha o tamanho desse monstro, Rafa Ele é gigante Atira nele É o que eu tô fazendo Rafa, volta aqui, fofinho O escudo não vai te proteger desse monstro gigante Ai Porra Ainda bem que você saiu de lá Tá, não quero mais voltar lá Nem eu Ó, Rafa Vamos por aqui dessa vez O que é isso? Ah, tá A gente já viu esse escorpião aqui Vamos por aqui Eita É um monstro de fogo, parece Tá, a gente consegue tirar nele por trás da parede Ou seja A gente pode acabar com ele se a gente quiser Mas não vale a pena, Rafa Vamos ver ele de perto Nossa, ele é muito doido, Rafa É, Rafa O escudo não vai te proteger de um monstro SCP É, melhor a gente sair dessa sala Esse monstro é muito assustador Ele quer me matar Ele não vai seguir fazer isso por trás da parede Ou vai Tá, o que que tem nessa sala? É um cristal Por que que alguém... Por que que alguém teria medo de um cristal, né? Meu, tem muito mais SCP pra gente encontrar Pera, esse daqui é safe, Rafa Tá de boa Tá, é uma caveira E ela não faz nada Por que que salvaram uma caveira aqui? Eu não faço a mínima ideia Mas salvaram Eita, esse daqui parece ser perigoso, Rafa É um lobo Ele é muito rápido Corre Ai, eu tô aqui, Rafa Ei, ei, ei Não me deixe sozinho Michael, não me deixe aqui Tá, e agora, Rafa? Deixa eu ver o que tem pra cá primeiro Rafa, vem aqui rapidinho Tem um monstro muito perigoso aqui, Rafa É, um gato Ele vai vir com a gente, fofinho Bora, gatinho Pera, o que que é isso? É um monte de engrenagem Engrenagem, só para Ué Tá bom então, né? Ah, não Rafa, se eu fosse você Eu não ficaria na frente do... Pera Pera Pera, entra aqui, Rafa Eita É o trem que faz Om, nom, nom O que acontece se a gente for engolido por ele? Dudu Eu quero ver, Rafa Quem arrisca não petisca Eita É, Rafa Eu vou testar isso Simba É, Rafa Não acontece nada, fofinho Ele só me jogou para fora do mapa Foi isso que aconteceu, na verdade É, fofinho Isso aqui provavelmente vai ter muito mais jogos Muito mais SCPs Então a gente vai para o próximo jogo É, Rafa E entrando em servidor público a gente já consegue notar a diferença A gente entra e tem um bicho SCP olhando para a nossa cara Tá, e tem um Bacon aqui Bacon É... Mano, ele está encarando o SCP com todas as suas forças Como que ele não está sendo derrotado pelo Bacon, Rafa? Não sei Eu acho que eles são amigos agora Rafa, você sabe que se o Bacon for de F O bicho vai ser liberto, né? É Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer aquele bicho spawnar de novo Não Ó, tem vários botões aqui, Rafa Vamos ver o que cada botão faz É, Rafa Eu estava esperando um servidor de SCP Muito maluco com o SCP perseguindo nós por tudo quanto é canto Até que eu me surpreendo com esse Bacon Olhando fixamente para a alma do SCP Ele não tem medo do SCP O SCP que tem medo dele Então eu acho que a gente já conseguiu completar o nosso desafio De encontrar o máximo de SCPs possíveis Né, Rafa? Olá, senhor Oi, tudo bem? Você queria conversar? Era isso? O que você está fazendo no nosso... Oi, Robin Eu não estava preparado Aqui você precisa nascer preparado, doguinho Eu estarei pronto da próxima vez Olha só, vocês estão vendo o que eu sou? Essa loja está agora fechada Senhor, essa loja está agora fechada Mas é que meu... Essa loja está fechada Senhor, essa loja está fechada Senhor, eu fora nessa casa Se você me banirei, eu irei colocar o meu monstrengo que está atrás de mim para pegar vocês Cuidado Eu sou o rei do local Então eu posso levar como cachorrinho Eu sou o rei do local Não, mas espera, você não é o cachorro aqui Mas eu acabei com todo mundo Então eu sou o rei do local Senhor, a loja está fechada Senhor, agora a loja está fechada Oi, senhor doguinho Você sabe que a loja está fechada? Ai, que isso, que isso, que isso? Peraí, peraí A loja está fechada, doguinho 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 Eu te avisei, doguinho Ai, cara Eu vou ter que hackear Olá, senhor Ai, que susto, velho A loja está fechada Mano, que susto Senhor, a loja está fechada, senhor Tá bom, eu já entendi Ele é um robô? Ele é um robô ou algo assim? Porque ele só fica repetindo a mesma frase O SCP mais chato que existe no mundo Gente, pelo amor O que foi isso que aconteceu? Eu estava bem de boa Esperando para dar um tiro na pulsa dele Você estava em primeira pessoa? Ele estava Aí, do nada, me aparece um SCP Com outro SCP nas costas, na minha frente Ô pai, coloca o modem Que só pode ficar em primeira pessoa Ah, não Coloca aí, vai ser legal Tá, a partir do próximo vai ficar Eu acho que vai ser a partir do próximo Porque eu coloquei O SCP está vindo atrás de mim Será que é ele de novo? Não, não pode ser de novo Cara, você está muito estranho Ah, não Pera, como assim? O que eu fiz? Ah, não Você deu um tiro nele? Ele nem perguntou Ele atirou primeiro Ah, Dudu Betis Ele estava muito estranho Sério, desculpa Eu estava com cara de inocente Eu estava com muita cara Que era você Ele estava estranho Você deu um tiro nele Porque ele estava estranho O que é estranho para você? Asas de hacker E números no corpo todo? É Isso não é estranho para mim E o cachorro que fala? O teu pai já não te ensinou Que você não deve atirar em uma pessoa Só porque ela é estranha? Só porque ela é um cachorro Que fala e tem asas? E que é hacker? Quem olhar para o SCP-96 Terá sua morte sedada Sedada? Selada Meu nome é Whiskey Gente, em primeira pessoa dá mais meia Ah, não, cara Headshot Eu sou doguinho hacker Não entendeu? O galojo está fechado Gente, eu estou com um probleminha Mas eu acho que dá para eu jogar assim E aí? Você resolveu meu problema O que aconteceu aí, gente? Nada, foi O Dudu me ajudou no problema que eu estava aqui Ele vai ficar invisível e vai me matar do coração Gente, socorro A melhor coisa que você pode fazer Não é matar enquanto você está invisível Você espera você ficar desinvisível Ou visível Desinvisível Daí você pega a pessoa Mitos, meu canal está quase chegando a 2 milhões de inscritos Você aí, que é novo Pode se inscrever, por favor? Ajuda a gente a alcançar essa marca Nossa, a gente vai ficar muito feliz na hora que eu alcançar isso Nada Peraí, 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 peraí O que aconteceu? Não sei Não Não O que aconteceu, Dudu? A peraí O que? Ai, onde você está? No lugar Dudu Ok Cadê você, filhinho do papai? Eu quero te provar que as doors são muito melhores Do que esse SCP Que fica incomodando a gente sobre a loja Toma essa Toma essa Toma essa Sai Eu vou acertar ele Ele vai vir só Sai Você está me vendo? Estou Ah, né, velho Como que eu sei que eu fiquei invisível nesse negócio? Para onde você vai? Para um lugar Gente, para onde que ele foi? Alguém me conta, por favor Tá, me diz se eu estava invisível ou não Você estava invisível Mano, você me acertou invisível, sério? O SCP 3008 já te avisou A loja agora está fechada Eu vou que hackear uma coisinha aqui Porque eu não estou conseguindo jogar, cara Então eu vou Fica Você quer também Vem cá A loja está fechada Não fora daquilo Raqueia a loja dele, por favor Eu vou fazer uma coisa aqui Me ajuda Faz ele ficar voando o tempo todo Sem conseguir jogar direito Isso, vai É para já Alguém Oh E aí Tá, pera Você vai ficar beijando a porta para hackear? Como que funciona? Esse é o segredo, cara Olha só Até agora foi um teste Mas agora as coisas vão ser diferentes Ah, tá Beleza Ah, entendi Nós confiamos, né, Dudu? Não Não? Oi, irmão Eu sou o Romeu Oi Tudo bem, Romeu? Ô, Berga Você também comprou um negócio de ficar invisível? Não Eu estou aqui, ó Vixe, Mari Ele estava falando que comprou um negócio na loja Agora preocupou, né? Não, 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 não Eu estava comprando um computador novo Ai, ai Não, não Pera aí, pera aí O que é isso? Ai, ai, para Você também está com medo? Não, não, não Pera O que está dando aí? Não chega muito perto, não Eu estou sentindo que alguém está invisível O melhor não chegar muito perto, não Calma Oi, Dudu Tudo bem? Dudu Eu estou invisível, Dudu Não, não, não Cara, não é possível Você roubou o poder de hackers do Berga Não é possível Você deixou escapar o código do hack? Será que ele leu aqui na minha roupa? Porque ele está todo aqui Mas eu acho que ele não iria conseguir decifrar Ai, eu sei sim Ó, 0001 é igual a African 007 é igual a 5 É igual a 5 Ele usou a maquininha do mercado Ai, era no mercado Igual à maquininha do mercado Ele clonou o meu código Sim, ele escaneou teu código e agora já era. Agora o SCP do mercado, que é SCP duplo, também é hacker. Não olhem para mim, senão vocês irão morrer. Eu sou o chefe desse lugar, então vocês têm que me respeitar. Eu já avisei para vocês. Eu estou ouvindo passos. Senhor, você olhou para o meu SCP. Você irá morrer em dois segundos. Um, zero. Como que eu sei se eu estou sentado ou não nesse negócio agora? Você está sentado. Eu sou o Lima Mosca, gente. Eu sou o Lima. Senhor, você olhou para o meu SCP. Vocês safadados a morrer. A loja está fechada. Não é para ficar ninguém aqui. Estou pegando o trauma de loja. Cara, eu nunca mais piso numa loja. Não é possível. Coitado do Berg. Ele é o primeiro em todas, Dudu. Em todas? Não teve nenhuma. Que é, Leonardo? Nos olhos do SCP. Olha a cabecinha dele ali. Que horror. Oh, não. Eu olhei para ele. Eu não devia ter olhado. Tá bom. Eu fiz o que deve ser feito. Vamos ver agora como as coisas vão se sair. Tá. Esse teu hack não está assustando mais ninguém, senhor hacker. Eu estou guardando ele para o momento certo. O amizinho chato do mercado está sendo o mais assustador do momento. Gente, o mapa que eu fiz no build. Quem olhar para o SCP, terá sua morte fadada por ele. Você olhou para o meu SCP, Berg. Espera aí. Tem algum jeito de melhorar a pontaria com o hack? Ah, não sei. E se você colocar para acertar todos os tiros no Dudu? Aí vai dar boa. É uma boa. Não. Não pode, fadeirinha. Foca no nome da SCP. Oi, gente. Eu sou o papai agora. Oi, papai. Bom dia. Tudo bem? Você está fadado. Você pode comprar bubux para mim? Vire-se lentamente para trás, senhor das dores. Vire-se lentamente para trás, senhor das dores. Eu estava de pé sentado. Não dá para saber. Estava sentado. Estou achando que essa vida de hacker não é para mim. Eu não vi você chegar a SCP. Sério. Foi muito engraçado. Ele olhou para os olhos dele. Olha, esses olhos são tão bonitos. Ai, não. Eu olhei. Eu não devia ter olhado para ele. Opa, eu entrei na sala que você estava sem estar invisível. Mesmo assim, você não me viu. Daí eu fiquei invisível. Eu vi onde você estava e fiquei atrás de você. Senhor, você olhou para mim, senhor. Não, não, não olhei. A loja está fechada, senhor. Meu pai amado, toda hora é SCP. O hacker, faz favor. Pega a arma e dá um tiro na cara dele. Que arma? Eu quero sair na sede. Eu perdi ela. Você tem que pegar. Ai, mas eu não quero sair daqui. Eu estou bem escondidinha. Vai ficar escondidinha e não vai dar certo não, tá? Será que não? Eu só acho que não. Porque ele tem duas voices gigantes nas mãos. Senhor Bird. E ele... Você olhou para o SCP. Você tem mais três segundos de vida. Não, eu vou escapar. Eu vou escapar. Dois, um, zero. Não, não é isso aí. Eu não aguento mais essa vida. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não consigo ser um bom hacker. Eu já sei. Eu vou voltar à moda antiga. Eu vou pagar alguém aqui. Espera aí. Eeeh, Dodinho. Olha só. Vinte reais, vinte reais. Ah, o que é isso, cara? Espera aí. Eu só estava... Caraca, vinte reais? Eu faço para você. Pô, manda para mim esse vintão aí. Qual é? Estou precisando levantar uma grana. Por que só esse SCP é... Com um real e levante ele? Está mó difícil o salário lá nas doors. Cada vez mais aparece mais monstro. Aí eles dividem a grana entre os monstros. Está difícil, amiga, cara. Você tem que assinar um contrato lá, hein? Eu assinei, mas o contrato diz que eu ganho um percentual. Mas cada monstro novo eu ganho menos. Você pode ir para outro jogo. Já experimentou a ideia? Não? Está maluco? Como é que é outro jogo? Não, o rock funcionou de mim. Eu sou inocente. Não, tem dois inocentes, então? Ah, Berg, não se faz, Berg. Tem três inocentes, então? Ô, Berg, não se faz, Berg. Por que você está vindo atrás de mim, Berg? Eu estou... É fugindo, calma, que é. Você está rugindo? De quem, Berg? Fugindo para cima de mim? Peguei... Ah, ele pegou a faca! Que faca? O Berg ali, gente. Olha as asinhas dele, gente. Olha o Berg. Que é essa? Olha as asinhas dele aqui. Vem, Berg. Ah, ele ficou indesível. Ele comprou um negócio de ficar indesível. Ai, socorro. Vixe, Maria. 3, 2, 1... Pum! Ah, não deu certo, não. Eu não sei o que ia dar. No cinema, funciona essas coisas. 3, 2, 1... Pum! Opa, isso daí não vai dar legal. Oi, tudo bem? Eu estou tentando... Eu dei de cara com ele. Você me distraiu, Dudu? Se você tivesse concentrado no 1, 2, 3, Pum, talvez você conseguiria. Tudo faz parte do plano. Agora você tem que pegar a arma e acabar com ele. Você não pode deixar o visitante vencer nenhuma partida de nós hoje. Mas, gente, era tudo brincadeira. Eu sou inocente. Vem cá. Caraca, inocente. Inocente com uma faca dessa na mão. Ele virou inocente depois de levar esse balaço no meio do focinho. Eu só queria negociar, cara. Depois desse tiro, ele fez... Mas vocês viram que não deu certo, Haki. O que deu certo foi os 20 reais aqui. Vem cá, cara. Mais 20 reais. Aqui, ó. Pronto, 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 pronto. Deixa eu ficar quietinho, quietinho, quietinho. É, Dudu, você percebeu? Ele pagou 20 reais para que eu deixasse ele me matar. Ah, ele pagou para você. Ah, agora... Eu estou fazendo uma grana aí, cara. A vida está difícil. A vida no Doors não está muito fácil. Tem que comprar vitamina para aguentar ficar correndo atrás dos outros no Doors. Senhor... Sai, 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 sai. Deixa pra lá. Depois eu faço brincadeira. Quando eu for alguma coisa, eu faço brincadeira. Tchau, você. Suspeito. Ah, que suspeito. O que? O Berg fala suspeito, mas eu tenho certeza que ele é o Murder. Mas eu nunca sou o Murder, cara. Você foi a... Ele nunca é o Murder. Imagina o Berg jogando a manguias, Dudu. Eu sempre sou a primeira a morrer, é claro. A gente ia pegar ele na hora. Será? Não sei, hein. Gente, eu estou com medo, cara. Está com medo do que? Se você é um bicho, rapaz. Que bicho? Você está com medo de matar a gente? É, tem que ter medo mesmo. Tem que ser amiguinho. Vocês dois acham que eu sou o Murder agora? Absoluta. Você está tentando subir aqui, é isso? Tá, ele vai dar a volta, é isso, né? Aí ele vai ficar invisível e vai me matar, é isso, né? O que vocês estão falando, gente? Eu não estou entendendo. Será que ele conseguiu descobrir como chega aqui? O que está acontecendo, gente? Está muito silêncio nesse lugar. Está mesmo. Ô, pai, para de atirar, para de atirar. Ah, não, mano. Você não vai me trollar, né? Não, não, não. Prometo, prometo. Você está me protegendo? Vai, me protege. Me protege. Vai um pouquinho mais para frente, daí ele não vai me pegar. Não, mais para frente. Eu vou dar um tiro na cara desse monstro SCP. Não, não faça isso. Você irá se arrepender. Você está me trollando, né? O que você está fazendo, Dudu? Ai, eu vi ele lá embaixo. Só que ele foi para o caminho errado. Um dia eu vou descobrir como é que sobe aí em cima e aí vocês vão ver. Ai, socorro. Opa, ai, para que fazer isso? Ah, agora só falta uns, só falta uns. É, mas você tem tempo, você está ligado, né, Berg? Ah, quando eu descubro como sobe lá em cima, vocês saem. Berg, você tem 20 segundos para me aniquilar. Eu só preciso de 3 segundos, eu vou te achar. Ah, é, então vem. Estou aqui na frente, aqui no tanque, duvido, vem. No tanque? Não, lá fora, para o outro lado, Berg. O que? Isso, entra lá dentro, Dudu. Não, o fato está muito pouco, o fato está muito pouco. Entra, Dudu. Não, eu não vou entrar. Rápido. Não, você tem que encontrar. Não, ele escapou. O Berg quase conseguiu vencer uma até o fim. Eu entrei, só que eu entrei no errado. Ah, mas agora eu vou terminar. Já ganhei 40, cara, qual é? Eu peguei, ele está colocando... Essa vez eu quero 40. Aí, pronto, 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 pronto. Cheque, 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 peguei, obrigado. Caraca, pai, farmou, então já. Estou ganhando mó grana. Depois de vídeo comigo, tá? O que é isso aqui? Um arbusto. É só um arbusto? Sabe por que que eu estou aqui? Porque eu estou ganhando grama, aí eu estou... Eu estou na grama porque eu estou ganhando grana. Sai de mim, por favor. Essa risadinha aí... Sai de perto, sai de perto. Eu vou descansar aqui. Descansa aonde? Aqui. Aqui aonde? Não, você não fez isso. Ah, mas já acabou. Ah, não sei, parecia suspeita, fiquei nervoso. Suspeita, a pessoa sentar e ficar de boa. Cara, eu ainda falei rá, 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 mano. Eu não sei, desculpa, cara. Ah, não, hacker. Tá, mas não interessa, você vai ter que me pagar. Vem cá, vem cá, vem cá, eu vou te apagar. Deposita aí. Tá, mas eu tenho que ser o assassino na próxima. Coloca o dinheiro aí. Gente, eu tenho uma faca aqui de 2016. Prontinho, eu coloquei. Dá uma pra mim, Duque. Toma mais um pouco de dinheiro aqui pra você fazer esse aí da frente não ser mais o assassino. É, mas isso não tem como. Caraca, mas ele conseguiu. Não, eu te paguei e eu não sou assassino. E aí, agora? O que a gente faz? Ah, sei, aham. Confio. E agora? O pai, confia, tá? Eu sou amigão, sou amigão. Aham, sei. Ele subiu lá em cima. Eu não confiaria nesse cara aí. Ah, é o piano. Calma, Berg, calma, Berg, calma, Berg. É o piano? Eu não tô com faca, eu não tô com faca. Olha, para aqui, ó. Me convença de que não é você. Ó, eu tô com as mãos pra cima, ó. Me convença, me convença de que não é você. Ele tá abrindo, cara, corre. Ele quem? O piano. Ah, então tá bom, me convenceu. Você vai morrer, Berg. Calma, eu tenho um plano, confia no meu plano. Ai, para. Quase deu ruim. Berg, corre, Berg. Corre, Berg, corre, Berg. Ai, nossa, calma, calma, eu tô correndo. Au, 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 au. Corre, Berg. Não dá mais pra eu correr. Vamos correr, Dudu, vamos correr, Dudu. Ai, ele tá aqui. O Berg morreu? Não, não morreu, não. Ele tá vivo. Eu estou no céu. Ele tá vivão, tá vivão, confia. Chamada para senhor Dudu Beteiro. Por favor, comparecer. Ei, cadê a arma daqui, velho? Não tem mais. Cadê você? Cadê o senhor Dudu Beteiro? Eu não posso ver. Ih, ele ficou invisível. Cadê o Dudu? Nem eu, nem eu. Você tá invisível. Você tá invisível. Você tá invisível. Desligou o pré-motor? Tá invisível. Eu não tô invisível, não, vizinho. Fica tranquilo. Ai, ai. Oi, tudo bem, Paulo? Ah, você tá com medo de mim? Você vai levar uma facada bem no meio da sua fuça. Ai, doeu, tá? Parece que você levou uma balada bem na caçula. Ei, bichinho do Doris, cadê ele? Eu tenho contas a acertar. Devolve meu dinheiro, cara. Que devolve, não, não, não. Eu te paguei e você foi o atosino? É por isso que a gente me tirou do Doris. Vamos deixar esse resolver, gente. Ah, é tudo um... Ué, cadê ele? Só tem um dos calvites aqui. É, tem um careca aqui. Não é você. Cadê ele? Eu preciso do meu dinheiro de volta, cara. Eu tomei um calote. Você tá vendo ele por aí? É que não. É por isso que expulsaram ele do Doris, cara. Ele tá muito quieto. Pai? Ele foi embora com o meu dinheiro. Ele vai ver só. Eu vou até lá nas Doris e vou acabar com ele. Ah, ele ficou invisível. Tá, o que é isso? Quem tá invisível? Ele foi embora mesmo? Eu não tô vendo ele. Eu espero que continue assim. Ah, que susto. Eu também vou embora pro meu jogo. Tchau pra vocês. Eu precisava me vingar de alguém, cara. Mitos. O vídeo está fechado. O vídeo está fechado. O vídeo está fechado. Saia do vídeo agora. Saia do vídeo agora. Clique no próximo vídeo que está na tela. 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Olha só, Fofinho. A gente veio aqui salvar a base de SP que está sendo atacada. Isso aí, Fofinho. E pra fazer isso, a gente vai ter que ficar mais forte, né? O que você acha de você comprar o pack inicial aqui desse jogo pra você ficar mais forte? Lá no story? Ó, vai lá na story. Vai em passes. E lá do lado esquerdo da tua tela vai ter o pacote iniciante. Você compra. Starter Pack. Isso. 1, 2, 3, e... Comprei. Boa, Fofura. Agora como que equipa? É só você ir lá nas towers. E lá você equipa. Equipou? Estou equipando. Nossa, eu tenho dinheiro. É, você já começou com muito dinheiro. Compra o que você quiser. Esse Fire Eater que tem aí, eu já comprei. Então, se você quiser comprar um Mollerat, eu não sei. Se você quiser comprar o Fire Eater, você também pode comprar. Ele é difícil. Eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro pra comprar o Fire Eater? Não. Qual que você tem dinheiro pra poder comprar? O U e U, Oficial e o City Guard. O que você acha de comprar o U e U, Oficial? Pra gente testar. Eu nunca vi ele. Tá bom, comprei. Pode ser? Então tá. Bora lá, Fofinho. É que tem ele. Bora. Vamos correr porque a base de CP precisa da gente. Rafinha, o que você acha da gente ir na dificuldade calamidade? Bora. Qual que é? É a do meio. Ué, por que eu não consigo mais desrotar? Eu vou tendo hard sem querer. Eu coloquei no médio. Qual que foi, será? Ó, Rafa, eu já vou começar a colocar tropa. Tá. Se prepara que ele tá começando a invadir os monstros aqui, fofinho. Não coloca esse daí, não, Rafa. Esse daqui é muito fraco. Eu acho que foi no médio. Ótimo, fofinho. Nossa, olha como esses bichos tão fortes já, fofinho. E esses SCPs são muito daora. Qual que é esse? É o SCP-610. Ainda bem que nós estamos protegendo a nossa base de SCP desses monstros assustadores. Ó, aqui é um site que a gente perdeu ele. Aqui era o site 19, só que ele foi invadido por monstros. Bora acabar com eles, fofinho. Sim, bora. O que mais que você tem, Rafa? Você tem o Dr. Geraldo, não tem? Não. Você não equipou o Dr. Geraldo? Eu esqueci de te falar pra equipar o Dr. Geraldo. Tá, mas deixa pra lá, fofinho. Não. Fala, gostosura. Olha esse daqui. Tá, mas a gente vai dar um jeito nele. Esse dá um dash gigante. Vou deixar que a gente dá um jeito. Deixa esse vivo aí. Por quê? Ah, porque ele não é tão forte assim. Ele não vai tirar muito dano da gente. Se a gente morrer, a culpa é sua. Rafa, olha esse CP aqui, ó. Esse CP 49. Ele é muito forte, Rafa. Coloca, tcharam, porque eu gastei todo meu dinheiro. Vou deixar, Rafa. Aí, eu usei a minha habilidade nele. Coloquei dois Dr. Geraldos com seus carrinhos para acabar com os que passarem. Nossa, essa criança da escuridão, a gente não consegue pegar ela. Como assim? Esses pretos que aparecem, a gente não consegue derrotar eles. Por quê? Porque ele tem um upgrade e impede da gente derrotar. Ó, você tá vendo esses carrinhos? É o Dr. Geraldo, esses carrinhos. Você também tem ele, só que você esqueceu de equipar. Ó, Rafa, se você apertar aqui, você tem uma habilidade que joga mísseis. Olha só. Eu vi. Ela recarrega a cada 30 segundos. Dudu, eu coloquei o sniper. Boa, só coloca ele aqui, Rafa. Quando você for colocar, vai ser melhor. Rafa, olha esse cara velho aqui. Derrota. Não, eu joguei ele na início de propósito mesmo. Vixe, fofinho. A gente vai ter que dar um jeito nele, viu? Boa, Rafa. Cara, eu espero muito que esse guarda aqui que eu coloquei, ele fique com o camisão maior. Olha onde que eu coloquei ele, na esperança que ele tenha um range grande. Tá, vai dar certo. Rafa, olha o que eu tô passando. Foguete, foguete. Vai, tira o foguete nele. Boa, nossa. Rafa, tem mais um. Meus carrinhos vão derrotar ele. Você confia nos meus carrinhos? Sim. Então meus carrinhos vão derrotar. Boa, Rafa. Não, 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 não. Não, não, bicho, bicho, não passa. Tem dois. Tem mais um. Tem mais um. Rafa. Mano, tem um ônibus escolar aqui passando. Esse é o meu bichinho, Rafa. Vai. Aí, fofinho. Rafa, tem mais. Rafa, olha pra esse moço aqui. A gente mata ele. Tô falando aqui da frente, fofinho. Então eu vi. Rafa, gente, tá dando muito pouquinho dano. Vamos dar skip? Não. Mas a gente precisa de dinheiro. Tá bom. A gente vai matar ele. É, graças aos seus milhões de snipers. O que foi isso, Rafa? Não, os snipers. Boa fofura. Vixe, tem mais vindo. Olha o bicho vindo. Rafa, eu dei skip sem querer. Uma garrava. Aí, eu dei o pigmento no meu cara que solta fogo. Agora sim. Eu vou fazer carninha de SCP. Você gosta de carninha de SCP? Só um pouquinho. Aí, eu dei upgrade no meu carinha do fogo de novo. Posso dar skip? Pode. SCP 82, fofinho. Rafa, e o teu Will Officer, ele é forte? É. Olha, ele dá 30 de dano. Minha vez agora. O bom dessas habilidades é que tiram um dano muito forte. Dudu, não repara pela quantidade de snipers. Nossa, você viu que legal, Rafa? O vento que o meu carinha sopra, ele joga todo mundo pra trás. Nossa, olha quanto SCP é, Rafa. Dudu, por que que esse daqui tá pelado? Como assim tá pelado? Eu coloquei uma tropa pelada. Ixi, olha esses fortões ali. Ixi, eu acho que eu vou vender e colocar esses aqui num lugar melhor, viu? Hum. Dá skip. Vamos dar skip. Boa. Rafa, dá upgrade nos teus snipers. Eles custam muito. Tá passando bicho, fofinho. Seus carrinhos, mata eles. Mata não. Você não acredita em seus carrinhos? Eu acredito em meus carrinhos. Só que é muita coisa, Rafa. Boa. Boa. Olha a vida desse. Rafa, olha a vida desse. Rafa, ele tem 800 de vida com você que você tá tranquilo. Como assim? 800. Tá, eu derrotei ele. Dudu. O que é? Vem um novo bicho. Ah, esse bicho aí é fraco. Tá bom. Se tu falar, tá falado. Pronto, agora tem um monte de carrinho andando pelo mapa, Rafa. Não é mais ônibus escolar, não. Ah, você metralhou de sniper, né, fofinho? É. Aí, fofinho, simbora. Penúltima wave. Bora. Tá, a gente tá conseguindo derrotar eles. Tamo muito forte, fofinho. Uhum. Dudu, eu tô quase deixando todos os meus snipers no level 3. Ô, louco, boa. Que é o penúltimo. Quando que esse boss vai chegar, será? Viu? Não sei. É agora, Rafa. É? É agora. O boss vai chegar. Se preparem. Já começou a música. Já começou, fofinho. A única coisa que eu falo. Coloca. Dudu. O quê? O quê que você fez isso? É, 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 é. Foi sem querer, Rafa. Sem querer, querendo. Simbora, minha fofura. Tamo conseguindo derrotar eles muito fácil, por enquanto. Vai lá, derrota o Fernandes. O Rápido. 60 mil de vida. E derrota. Meu Deus. E ele dá uns dashzinho de vez em quando. Para, a gente consegue derrotar ele, fofinho. Simbora. Ah, não. Que ele desativou as nossas tropas. Nossa, mas olha a velocidade que a vida dele está caindo, Rafa. Sim. Aí, agora chegou na hora das minhas tropas brilharem. E a sua também, Rafa. Ele deu um super dash. Calma, mas ele está perdendo muita vida, fofinho. Calma, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá também. Bora, Rafa. Acabar com esse réptil. Usa a tua habilidade. Tá. Ele já vai morrer. Ele está com cinco mil de vida. Bora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. E derrotamos. Boa, fofinho. Nós conseguimos. Boa. Nós salvamos a base 19, fofinho. Ótimo. GG, fofinho. Salvamos a base da CCP. GG. Eu conheci o jogo Life Together. E descobri que tem como fazer uma selfie e enviar para as pessoas. Então, eu pensei. E se eu virar um SCP, fazer fotos e enviar para meu irmão para trollar ele? Quem achou a ideia engraçada, deixa o like, beleza? Eu estou até com medo da reação dele. Ó, Nek. Se eu não me engano, ele está dentro dessa casa aqui. Como a gente tem acesso à casa dele, já que nós somos amigos, ele nem vai reparar que a gente está conseguindo entrar. Eu fechei a porta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, boa. Eu vou entrar por aqui agora. A gente precisa chegar na garagem dele. Dudu, onde você foi, Dudu? Pelo amor de Deus, eu estou perdido. Aqui, ó. Calma. Ele está ali, ó. Está vendo ele me enchendo o celular? Calma, fala baixo, fala baixo. Esse vídeo aqui do Dudu é legal, cara. Eu vou dar um like aqui. Calma. Eu estou gostando aqui. Como você quer trollar ele, Dudu? Tá, eu acho que essa trollagem ia ser meio pesada se a gente roubasse o cofre de dinheiro dele. Não. Você quer que eu jogue uma bomba nele, Dudu? Não, não, Nek. Não é assim que a gente vai trollar. Calma. Ah, tá. Desculpa. Eu achei que era pra trollar de verdade. Ó, Nek, a gente precisa chegar lá na garagem. Vamos bem baixinho assim, ó. Pra que ele não perceba que a gente está aqui. Deixa a porta. Não, deixa aberta. Deixa aberta? Ai, e a bomba? Eu posso usar agora? Não, Nek, não é pra usar a bomba. Agora eu vou tirar uma foto. Calma. Ai, que lindo que eu sou. Eu vou tirar uma foto dentro da casa dele. Pronto. Eu vou ficar com a bomba na mão. Vou ficar com a bomba na mão. Não, não tira essa bomba na mão. Tá, agora é só mandar pro Rogério e esperar ele receber. Pronto, acabei de mandar pra ele. Ai, ele recebeu, Nek. Ele recebeu, ele recebeu, mano. Ué, e essa foto aqui? Ué, que ele é eu ali? E esse bicho feio aqui? Não, tem alguém aqui em casa? Não, 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 não. Sai da janela, Nek. Oi, coi, 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 coi. Você viu? Ué. Ele viu, Dudu. Pula aqui, pula aqui. Rápido, Dudu. Ué, quem tá aí? Vem, Dudu, vem. Se esconde, se esconde. Eu vou te achar, hein, meu. Eu vou te achar, hein, meu. Ele nunca vai saber quem está aqui, Dudu. Ai, meu Deus do céu. E esse cara? Ai, meu Deus. Se ele vier que eu jogar... Não sei. Vou pegar uma vassoura? O que eu faço agora? Ai, meu Deus. Eu sei que você tá aí, tá? Eu tenho uma colher. Uma colher muito intimidadora. Sai da janela, Nek, Nek. Calma. Ele tá muito assustado. Ele tá aterrorizado, mano. Isso, Nek, que é muito bom. Não sei. Vamos esconder na garagem. Vamos esconder na garagem. Vamos esconder na garagem. Essa porta não abre. Aí, abriu. Quer saber? Eu vou na cozinha, vou fazer um prato ali pra, né, aliviar o estresse e tal. O que é o... Nek, ele foi cozinhar alguma coisa agora. O que você acha de você tirar uma foto de mim aqui perto da piscina dele? Tira uma foto rápido, rápido. Vou tirar, vou tirar. Ele nem vai perceber, mano. Ele nem vai perceber. Peraí. Tirei? Ele vai ficar com muito medo. Mandei. Dudu, mandei, mandei, Dudu. Tá, se esconde. Ah, cara. Essa é a minha piscina. É a minha prazer. Não, não, Nek, Nek, Nek. Tá bom. Tô pra ir, tô pra ir, tô pra ir. Pô, não, não, não. Eu não consegui. Rápido. Calma. Pronto, pronto. Não. Não. Tá bom. Deu tudo certo, ele não viu. Eu já sei. Rogério, atrás de você. Peraí, eu vi isso aí, hein, meu. Eu não tô louco, não. Eu sei que eu não tô louco. Ai, meu Deus. Eu vou falar com o meu psicólogo. Tá, o Rogério já tá ficando maluco. Eu preciso tomar um copo d'água. Ah, Nek, eu acho que pra ele já tá bom. A gente já trollou ele bastante. O que você acha da gente trollar o Rapinha agora? Eu acho uma boa ideia. É uma ótima ideia. Vamos lá, pra casa do Rapinha, rápido. Vamos, vamos, vamos. Ele já vai ficar muito assustado. Depois a gente volta aqui pra trollar ele mais um pouco. Ó, Nek, eu acho que esse dirigível aqui vai ser bem útil. Porque eu acho que ninguém vai desconfiar de uma van. É... Sai da van! Que engraçado. É, aqui ninguém mexe com esse CP. O cara saiu correndo desse CP, velho. Ó, agora é essa daqui, a casa do Rafa. Eu vou colocar ele aqui do lado. Vamos ver se ele tá na piscina. Beleza. Ele tá nadando na piscina, boa. Ó, eu tinha uma ideia. Vamos tirar uma selfie de cima da casa dele, beleza? Dentro da casa dele. Vamos pular o muro aqui. Será que a gente consegue? Boa, conseguimos. Não, não, não. É pra acontecer tanto assim, ó. Tem que ser mais cuidadoso. Tá, tá, tá. Ó, agora vai. Toma cuidado, vem por aqui, por aqui, rápido. Tá, vai, 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 vai. Aí, a gente... Você viu ele, Dudu? Eu não vi ele, eu não vi ele. Tá, calma. Aí, vai, vai. Tira uma foto de mim com ele lá embaixo agora. Tá, lá vai, lá vai. Tirei. Vou mandar aqui pra ele. Ai, ai, que gostosa essa piscininha. É, você já tirou foto? Tirei, tirei. Vai, volta um pouco pra ele não ver quando você tá aí. Ele pode apagar água nele. Pera, alguém mandou mensagem? Deixa eu ver quem que é. Que bicho é esse? Ele viu, né? Ele viu, volta, volta. Ele viu, ele viu. E o que eu tô fazendo ali embaixo? Se esconde aqui, Dudu. Pera, ele tá dentro da minha casa? Eu vou me esconder dentro do banheiro. Tá bom, eu tô dentro do armário. Se esconde, ele já tá vindo. Tô escondido, tô escondido. Eu vou fechar tudo. Eu vou ficar usando um monte de morta assim, eu consigo caber dentro da banheira. Dudu, você tá fazendo cocô? Eu tô se sentindo o cheiro de cocô daqui, mano. Não, eu tô na banheira. Dudu, o que que é isso? Foi só o peitinho, cara. Ah, tá, desculpa. Tá bom, tá bom. Ai, meu Deus do céu. Devia ser só coisa da minha cabeça. Oxi. Ô, João, você viu a mesma coisa do que eu? Ai, ele tá abrindo a porta. Não, não, não. Tomara que ele não me veja aqui. Ah, esse armário tá meio suspeito. Que isso, Dudu? Oi, seus poderes de SCP, eu tô aqui fora. Como assim? Ah, não, 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 não. Tomara que ele não me veja. Ele tá aqui. Vou escovar os dentes aqui rapidão. Ah, não. O João falou onde a gente tá. Calma, eu preciso usar meus poderes de SCP pra sair daqui o mais rápido possível. Eu vou extrair ele, Dudu, vou colocar a música aqui fora. Vou correr. Vou embora. Tchau. O que que tá com uma balada aqui na minha casa? Ai, tá. Eu usei meu poder de SCP aí. Agora eu tô aqui na casa do Rogério. Sai de perto daí, rápido. Rápido, né? Nek, o que você tá fazendo aqui? Nek? Não é Nek, não, mano. Como assim, Nek? Nek, corre. Você trancou o carro. Você trancou o carro. Não liga. Ai, Nek, não sei lá. Eu vou embora, eu vou embora. Tô fugindo. Ah, Nek, ainda bem que a gente conseguiu sair dessa. Ufa, mano. É o Rogério esse daqui? É o Rogério? Entrando dentro da pizzaria. Mano, olha pra esse cara aqui. Ele é muito merroda. Meu Deus do céu. Você não tá vendo que a gente tá aqui, não? Seu barbeiro. Acho que eu vou te estranhar a cabeça com a minha pizza aqui. Nek, ele acabou de entrar na pizzaria. Eu já sei. Eu vou usar minha roupa de chefe. E eu vou fingir que eu sou o atendente dele. Vamos, mano. Vai lá, vai lá. Senhor Rogério? Eu acho que... Opa, peraí. Ué, que é isso? Sai de perto de mim, seu maluco. Não, senhor. Calma, eu ainda posso fazer o seu pedido. Deixa eu fazer o seu pedido. Você quer peperoni, mozzarela? Eu tô gravando tudo. Volta aqui. Assusta ele, assusta ele. Você fica no meio de mim, sou uma aberração. Cara, eu não tô aguentando mais isso. Pelo amor de Deus. Agora eu vou entrar nesse supermercado. Eu vou comprar um tanto de comida. Dá pra ficar três meses em casa trancado. Tá, vamos começar aqui. Muita foca, né? Porque faz bem pro intestino. Comprar bastante, acho que mais um pouco tá bom. Então vamos lá. Comprar aqui um alvejante. Muito papel higiênico. Tá, agora a gente vai vir aqui, ó. Comprar um salgadinho também, que faz bem, né? Você também vem aqui. Acho que jogar um futebolzinho também vai ser legal. Vamos comprar uma bolinha aqui também. Vamos comprar muita água, né? E acho que tá bom, né? Água, comida, umas frutas. Acho que não. Isso aqui não é muito saudável. É, galera, se passou um tempo em que eu tava correndo atrás do Rogério e eu deixei ele me despistar. Agora parece que ele entrou dentro desse supermercado e ele tá comprando algumas coisas pra ele passar um bom tempo em casa. O que ele não espera é que eu acabei de colocar roupa de atendente de supermercado. E eu vou só esperar ele chegar aqui pra me atender ele. Meu Deus, o que que faz um carro de compra desse? O Rogério é maluco mesmo. Acho que já deu, né? Vou passar aqui no caixa. O caixa aqui tá livre, será? O caixa é livre. Olá, senhor Rogério. Não, não, senhor Rogério. Você quer... Não, 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 o que é isso? Calma, volta aqui. Você tem que pagar suas compras, senhor. Você tem que pagar suas compras. Rogério, volta aqui. Não, 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 volta aqui, volta aqui, volta aqui. Você não pagou suas compras. Ele com certeza ficou muito assustado. Ele nunca mais vai querer ir no supermercado na vida dele. Eu agora vou brincar um pouquinho nesse parquinho porque eu tô entediado já. É, esse tá até que legal. Só que eu tô animado pra ir naquela montanha russa. Galera, o Rapinho agora tá brincando daquela roda gigante. E ele acabou de falar que ele quer muito ir na montanha russa. O que acontece se eu entrar nessa montanha russa aqui sem ele perceber? Ah, tá. Não, não, não. Eu tô começando a ficar com medo, né? E agora, né? Dudu, você consegue, Dudu? Aí, Nek, eu vou entrar dentro dessa montanha russa e agora é só eu esperar. Boa, mano. Ele cansado... Peraí, por que você tá treinando? Essas horas, Nek? Tem que ser saudável, mano. Tem que ficar forte. Tá, eu já tô na montanha russa. É só esperar. Ele vem brincar aqui. Dudu, vou me esconder. Ele vai tomar o maior susto da vida dele. Dudu, tô gravando. Tô gravando, Dudu. Boa. É, quer saber? Eu cansei dessa roda gigante. Eu fui pra montanha russa. É bem mais legal. É... Quem deixou isso no meu carro? Nek, por que você que faz isso? Foi, Dudu, mas foi sem querer. Fica quieto. Nek? É, tia, então. Oi, rapinha. Venha aqui, rapinha. Eu vou te pegar. Calma, Dudu? Não, não é o Dudu, não. Eu sou o SCP Assustador. Eu vou te pegar, rapa. Por que a sua voz tá como o Dudu? Não, não, não tá como o Dudu, não. É impressão. Eu sou Assustador. Ah, deixa eu vir aqui. Por que que tá escrito Dudu Betedo? Não, não. Nek, ele descobriu a gente, Nek. Ah, não. Corre. Foge, Dudu. Foge, pula na água. Pula na água. Calma, rapinha. Me desculpa por te trollar, fofinho. Vou embora, vou embora. E avisa o Rogério que fui eu trollar ele também. Não, pera. Não avisa. Rogério! Corre. Vai embora, vai embora. Foge do Dudu. Vem aqui. Não, vinha. Calma, era só uma brincadeira. Corre, Nek. E aí, galera. Beleza? Hoje o Boyfriend veio se aventurar em uma mansão muito assustadora. Aquele cara, ele me humilhou, aquele chato. Eu ia bater tanto nele. Eu me ensupasse aí. A minha queridinha filha não queria me amar de novo se eu acabasse com ele. Ah, não, galera. Agora ele vai pesquisar por pessoas para acabarem com o Boyfriend. Tem o cara da bomba, a Nene, mais o Pico. E até que aparece um bilhetinho de uma pessoa de graça aí que vai acabar com o Boyfriend de graça. Aí ele olha para o celular dele e pensa. Ah, não vai ser uma boa ideia. Até que ele liga para a moça do estabelecimento de graça. E ele fala. Olá, aqui estou eu. Então, tem uma pessoinha que está me irritando por muito tempo. É, para me acabar com ele, certo? Aí ele dá um sorrisinho e vai ser ela mesmo que ele vai contratar para acabar com o Boyfriend. E a nossa missão é não deixar que isso aconteça. Começou uma nossa batalha. Por incrível que mora essa, ele mandou o Boyfriend de uma mansão assombrada, galera. E o nosso primeiro inimigo é um fantasma. Até que fofinho. Eita, noj. Está falando sério que vai começar a aparecer coisa, mas é até ela agora. Caraca, galera. Que maneiro. Ah, não. Sai daqui, fantasma fofo. Oh, abóbora. Com licença, por favor, abóbora. Você não está deixando eu ver. Ó, você já deveria ter perdido nessa situação agora. Você é bem estranho, pequenininho. Daí ele. Eita. Ela tinha dito que ia acabar com o Boyfriend em 5 segundos. Só que até agora ele continua vivinho, vivinho. Cara, o Boyfriend está muito fofinho nessa música. Por algum motivo, gente. Eita, eu acho que ela vai ficar brava comigo já, gente. Galera, o Boyfriend tem uma vida e também tem uma estamina ali do lado. Que louco. E agora ela está com uma placa de fantasminha segurando. Oh, fantasma fofo. Você pode me dar licença, por favor? Eita, olha o kombon agora, gente. Você é fofinho, mas na minha frente não, cara. E é, a música acabou. E agora? Eita, galera. Ok, uma porta e a gente entrou dentro dela e está tudo escuro. Eita, nós. O que é isso? Não deixa a gente pegar. Mano, desvie dos ataques quando a mensagem aparecer. Vixe Maria, galera. Esse daqui não está nada legal. Gente, olha para esse bicho. A música acelerou muito rápido. Até agora está no jogo fofinho e agora está assustador assim. Quando aparecer a mensagem taken, eu preciso apertar espaço para desligar o ataque dele. Eita, nós. Olha só quanta seta. Ah, não. O que é isso, meu? Ele está começando a cantar agora. Ele não está cantando coisas boas. Quer dizer. Agora, apertei espaço. Meu pai amado, galera. Ele me matou porque eu não fui rápido o suficiente. Que doida essa música, gente. Desenhei do ataque. Eu acho que eu estou começando a entender como que funciona, gente. Não, mano. Eu não vou não, bicho chato. Vai lá, galera. Mais uma vez. Bora. Caraca, galera. Eu estava conseguindo passar dos três lotes. Bora lá. Eu acho que eu estou começando a pegar o jeito. Olha o boy crazy cantando enquanto corre. Que coisa louca. Olha. Quando aparecer 3, 2, 1, eu aperto espaço. Entendeu? Ó, 3, 2, 1, eu aperto espaço. Foi. 3, 2, 1, eu apertei. Meu pai amado, eu tenho que desviar de tudo isso, gente. Tá, está dando certo até agora. Essa música está difícil, hein. 3, 2, 1, eu aperto espaço. Boa. Ah, não. Mano, o que está acontecendo? Gente, não está legal. O que ele está falando? Ele está falando tudo ao contrário. Gente. Que música da hora, galera. Mano, do nada está aparecendo agora. Mano, do nada está aparecendo. Dodge. Daí você tem que apertar bem na hora que aparecer, gente. Que isso? Gente, do nada começou a ter medeiro. Tá, voltei. Mano, que doido, gente. Mano, que doido, gente. Bora. Eu consegui vencer, gente. Caraca, que música doida. Do nada, como eu soube da tremedeira. O que foi isso? Ah, não, mano. O que é isso? Não, gente. Não, não. Ah, não. Espera aí. Dá uma escurada aí, jogo. Vou reconhecer a música. Bora. Você está cantando sozinho, Boy Crazy? O que está acontecendo contigo, cara? Eita! O que é isso daqui, galera? Não, não, não. Não está legal. Parou. Chega já. Galera, o que é isso? Meu pai amado. Gente, olha pra isso. Cadê a girlfriend falando isso, galera? É, na verdade, o pai mandou esse pessoal aqui pra acabar com a girlfriend, não com a girlfriend. Então a girlfriend tem que estar longe pra isso acontecer. Meu pai amado. O que está acontecendo aqui, gente? Está muito difícil. E esse mundo é muito assustador. Ok, gente. Estamos conseguindo vencer de boa até agora. Ah, não, mano. Eu só fui falar. Que isso? Que isso? Meu pai amado, galera. O que está acontecendo? O metal tudo está tremendo. E minha vida sumiu. Como eu vou saber se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal? Gente do céu. Cara, olha o tamanho das unhas desse bicho. Vai ter muito tempo que você não corta a unha, hein, bicho. Eita, ele chegou já batendo na porta. E a girlfriend apareceu? Oi, girlfriend. Caraca, ela só teleportou ali do nada. Ah, não, galera. O que está acontecendo? A girlfriend está no pijama. Como assim? Eita, e esse machadão aí? Meu pai amado, galera. O que é isso? Que doideira. Olha a cara do meu em frente. Deu atentado, gente. Pode vir, bichão do machado. Eita. Eu estava apertando na seca errada. Já é. Olha que fez de tomando suquinho dela. Tem uma machadada no meu pé? Que bicho doido. O que ele pensa que é? O que é? Ai, parte da machadada no meu pé, bicho chato. Que doideira, gente. Meu pai amado, quanta seta. Bora lá então, né? Oi? Cara, girlfriend de pijama numa mansão assombrada, mano. Que isso, girlfriend? Que isso? Ai, moça. Ele é uma machadada em tanto, né, gente? Dessa vez não foi só no pé, não. Para de me dar machadada, bicho ruim. Mano, para de me dar machadada e canta, rapaz. Cara, ele ainda está cantando, né? Ele está cantando faz uns 10, 20 segundos já. Cara... Cara, eu quero ver. Cara, eu quero ver. Cara, eu quero ver. Cara, eu quero ver. É, bichão, não vai dar certo pra ti, não, cara Cara, o tênis do Boyfriend tá desamarrado Por sua culpa Que isso, galera Vencemos todos esses monstros da Casa Assombrada E ninguém derrotou o Boyfriend É, você vai ter que mandar coisa pior pra acabar com o Boyfriend Ô, pai malvado Mas é isso, galera Muito obrigada por ter assistido esse vídeo Até o final, valeu Tchau, tchau